Evangelho segundo São João, o capítulo de número 1, o versículo de número 20 e 9 Todos quantos acharam, digam amém No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Este é aquele a quem eu me referi Quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim Porque já existia antes de mim Eu mesmo não conhecia Mas por isso é que vim batizando com água Para que ele viesse a ser revelado a Israel O pastor Caio me passou para poder fazer a leitura da palavra E eu não vou usar mais de 30 segundos para poder fazer algo Eu olhando para vocês, eu aceitei a Jesus com 18, 19 anos de idade Eu não nasci na igreja Jesus se revelou para mim Como se revelou também para João Porque ele não conhecia o Messias Mas vocês já cresceram conhecendo o Messias Quantos conhecem aqui quem é o Salvador? Mas hoje eu gostaria de dizer para vocês Esse Salvador é o seu Salvador O seu melhor amigo Para qualquer momento que você precisar Você pode glorificar a ele por causa disso? Amém Vamos fazer o seguinte Vamos fechar os olhos E se você puder usar a sua imaginação Se esqueça que você está no local cheio de pessoas E agora imagine que você está de frente ao Senhor Jesus Ao seu melhor amigo e Salvador da sua alma O que você teria para poder pedir a ele? Talvez tenha ensinado para você Que você devesse ter medo dele Ele é seguro Não precisa ter medo dele O que você tem para poder pedir a ele? Senhor amado Pai Diante de Ti Te agradecemos Porque através do Teu Filho amado Nosso Senhor Jesus Nós podemos nos aproximar de Ti Senhor das nossas almas Aqui está, meu Senhor Tantas vidas Que graças a Deus Nasceram E crescem, meu Senhor Pai Na Tua casa Há vidas também, meu Senhor Que Te conheceram também Na juventude Amado Como é maravilhoso Descobrir o Teu poder Descobrir, meu Senhor A Tua companhia E o Teu carinho para conosco Nesta noite eu Te peço humildemente Que marque cada vida Que estar aqui presente Com a Tua presença E a Tua graça Senhor, eu tive o prazer Não de conhecer a religião Com 19 anos Mas de conhecer o Teu amor A Tua misericórdia O Teu carinho As Tuas promessas A Tua companhia O Teu perdão A Tua força Apresenta-se dessa forma Para cada jovem Que estar aqui presente Mostra do Teu amor Do Teu poder Da Tua grandeza Senhor Vai além daquilo que nós Pais podemos fazer Vai além daquilo que nós Pastores podemos fazer Vai além daquilo que, meu Senhor A Igreja pode fazer E se apresente, meu Senhor Com a Tua graça E manifesta A cada vida O Teu amor No nome de Jesus Você pode adorar O nome do Deus Todo-Poderoso Glória a Deus Vamos ofertar ao Senhor Com alegria Glória a Jesus Um dos oficiais Estarão lá no Salão Vermelho Um aqui na galeria E o restante dos irmãos Estarão assim na igreja Glória a Jesus Vamos louvar ao Senhor Quero saudar os irmãos Com a paz do Senhor Amém Nós vamos louvar O Senhor Jesus Com a 32 da Arca Cristã De uma coisa nós sabemos Que Jesus está aqui Porque nós já sentimos A presença dele Agora eu quero perguntar Para você Se você já saudou Jesus E como é que sauda Jesus Com glória e aleluia E é por isso que nós vamos louvar O nome do Senhor Jesus Meus irmãos Os irmãos que estão em casa Nos assistindo Tem muita gente aqui Que está nos assistindo Na sua tela Do lado esquerdo Tem o QR Code Se aproxime A sua câmera Também estará passando As contas da igreja E caso você queira ofertar Também tem o Super Chat Super Chat no Youtube E aí você pode também Ofertar ao Senhor Com alegria De onde você estiver Aleluia Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Saudai o nome de Jesus Arcanjos os prostrai Arcanjos os prostrai Ao filho do eterno Amém 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 da salvação com glória 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 com glória morrendo a luz com o amor bendito tem triunfantes a luz vai ao conquistador com glória 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 com glória coroais oh raças tribos e nações ao reino glória com glória 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 da Congregação da Rua de Alagoas aí estou participando aqui pela pela visão amém em nome do nosso pastor presidente para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nas suas redes sociais no Instagram e no Youtube e também no Facebook receba o nosso abraço, abraço ao nosso pastor presidente e a saudação de paz também do nosso pastor em nome de Jesus, você que está nos quatro cantos do Estado também nos quatro cantos do país nós temos alguns irmãos também de outros países da América nos Estados Unidos, nós temos alguns irmãos lá em Portugal temos alguns irmãos também na França que Deus continue abençoando cada um dos irmãos em nome de Jesus está conosco meus irmãos o pastor Tiago, glória a Deus ele que é pastor setorial ali no setor 2 glória a Deus, pastor Tiago como também eu quero saber se tem algum dirigente de congregação presbítero ou evangelista por favor, nos ajudem venham aqui para o púlpito dirigente de congregação lá do setor 2 presbítero ou evangelista por quê? você vindo para aqui você vai dar espaço a alguns irmãos que estão chegando e outros que estão lá no salão vermelho amém? glória a Deus então vindo para aqui para o púlpito fica melhor para a gente assim estar administrando os jovens coordenadores também ali do setor 2 por favor, fiquem em pé para a gente conhecer vocês os jovens do setor 2 glória a Deus glória a Jesus tem na galeria também? glória a Deus Deus abençoe os nossos irmãos em nome de Jesus as coordenadoras coordenadores do setor 2 veio hoje os coordenadores coordenadores coordenadoras do setor 2 está presente? fique em pé coordenadores de jovens e adolescentes do setor 2 estão na galeria e outros estão aqui Deus abençoe em nome de Jesus os jovens juntamente com o pastor Robes Aragão pastor setorial do setor 8 glória a Deus também o nosso secretário estadual de missões eu quero saber os jovens do setor 8 onde estão acho que quase a igreja toda glória a Deus amém amém glória a Jesus é quase igual setor 2 setor 8 glória a Jesus que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus os coordenadores de mostrada e adolescentes do setor 8 estão presentes? glória a Deus está aqui as nossas irmãs Deus abençoe tem na galeria tem glória a Deus Deus abençoe em nome de Jesus meus irmãos sabemos que não só esses jovens mas tem muitos jovens como eu falei no salão perfeito então neste momento eu quero também apresentar os irmãos nosso irmão cantor Edson de Jesus está conosco glória a Jesus está ali bonito com a camisa de jovens fortes em tempos de crise glória a Jesus a sua esposa Tiffany glória a Deus noiva desculpe meu Deus já estou casando o homem a sua noiva Tiffany glória a Jesus cantor Pedro Eric glória a Deus e banda né e a banda também do Pedro Eric ele pegou emprestado que essa banda é de vocês viu do IAD Jovem mas Pedro Eric pegou emprestado está aqui